O perigo de contágio pelo novo coronavírus vai muito além dos grupos de risco. Sabemos que a Covid-19 é mais grave entre os idosos, mas não podemos esquecer as diversas mortes que estão acontecendo entre jovens e adultos. Por causa da pandemia, os idosos estão sendo vítimas de estigma. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o estigma social acontece quando pessoas vítimas de uma doença específica são rotuladas e discriminadas. Fazer parte dos grupos mais vulneráveis ao novo coronavírus não significa ser automaticamente um portador de Covid-19. Infelizmente, não existe cura para o novo coronavírus e todos estamos expostos à contaminação. Não podemos deixar que o medo da doença alimente o preconceito contra os idosos. E aí Tchau, tchau.